Olá pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em convênios médicos. Muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar sobre os planos da Porto Saúde, empresarial aqui em São Paulo. Mas antes de começarmos, saiba que valorizamos o seu tempo, então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause o vídeo agora e entre em contato com a gente através do nosso site ou WhatsApp para uma resposta rápida, beleza? Feito isso, vamos logo para o vídeo. Ah, se ainda não se inscreveu no nosso canal, já deixa aquele like e se inscreve para não perder nenhuma atualização e nenhuma dica valiosa. Começando pela abrangência, categoria e as acomodações dos planos da Porto Saúde em São Paulo. A Porto Saúde possui atendimento em todo o território nacional. Sobre as opções de categorias, temos a Bronze Brasil, a categoria Prata Mais, que possui acomodação enfermaria, a qual você divide o quarto, com até duas pessoas, e apartamento, a qual você possui um quarto individual e acompanhante 24 horas. E as categorias Ouro Mais, Ouro Max e também a categoria Diamante, que são disponibilizadas apenas na acomodação apartamento. Rede credenciada da Porto Saúde. Aqui, falamos de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital Vila Nova Star, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, Pró-Matri Paulista, tem também a Rede Dor São Luís, Hospital Samaritano, e destaque para os laboratórios Fleury, A Mais, Fême e Alta Excelência, entre muitos outros. Se surgir qualquer dúvida, já sabe, é só buscar Compare Plano de Saúde, mais o tema da sua dúvida, que você encontra tudo em nosso canal ou site. Coberturas e carências da Porto Saúde em São Paulo. A Porto Saúde possui todas as coberturas, de acordo com o qual da ANS. Sobre a carência, ela segue o padrão, uma redução para quem já possui um plano compatível ao seu, ativo por mais de seis meses. Valores da Porto Saúde em São Paulo. Começamos a partir de R$ 320,27, na categoria Prons e Brasil, na faixa etária de 0 a 18 anos, na acomodação e enfermaria. Na categoria Ouro Mais, a categoria intermediária do plano, os preços estão a partir de R$ 513,37, nas mesmas condições anteriores e acomodação apartamento. É uma cotação personalizada. Chame o nosso time agora mesmo. Benefícios da Porto Saúde em São Paulo. Bom, tem coleta domiciliar de exames, sessões de quiropraxia, descontos em medicamentos, programa de planejamento familiar, controle e prevenção de estresse, psicólogo online, reembolsos para consultas médicas, que vão nos valores de R$ 95,04 até R$ 714,40. Formato de contratação da Porto Saúde em São Paulo. A Porto Saúde, até o atual momento, ainda comercializa os seus planos, sem coparticipação, com a cobertura ambulatorial hospitalar com obstetrícia. É necessário o mínimo de adesão de 80% da empresa para a contratação dos planos porto. E ainda, você também pode escolher duas opções de tabelas com coparticipação. A coparticipação com 20% e a coparticipação com 30%. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no seu perfil. E, claro, não podia deixar de lembrar que, se você fechar o seu plano da Porto com a Compare, ganha um clube de benefícios exclusivos, que te dá descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade, cashback, como ativar? Simples. Comenta aqui no vídeo. Eu quero a Porto Saúde com a Compare, entre em contato com nossos especialistas e faça uma cotação 100% online. Eu vou ficando por aqui, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo, deixando com você o meu forte abraço e lembre-se, Compare Plano de Saúde, Compare Contrate e Economize para sempre. Planos de Saúde. Planos de Saúde.